Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro César E o computador de mano. Olha, o capitão cabeça tem aí, José? Olha, a gente tá morto. A gente tá com a minha mão. Cara, que tá com nada. Espera, eu tô fazendo assim, ó. Tô fazendo assim. Tava armado ele, rapaz. Tava armado ele. Tava armado ele. Tava armado ele. Sai daí, Jorginho. Sai daí, Jorginho. Tá. Ele tá possível, Jorginho. Eu pego aqui. Deixa ele. Vou pegar pra mim. Deixa ele. Aí quero roubar, bonitinho. Zerar. Tem que fazer. Obrigado.